Existem muitas hacks nesse universo maravilhoso de Sonic, e você precisa conhecer algumas delas. Claro, aqui no canal do Colecionador, hoje você vai conhecer uma hack diferenciada, Sonic Mega Driven! Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador. Apresento pra vocês aqui o Everdrive Perfeito Pro do U Colecionador, com toda a existência pai, põe no comentário. E o que a gente vai jogar aqui ó, a gente vai jogar o Sonic Mega Drive, né? Galera que se interessar no cartão do Everdrive Perfeito Pro, tem toda a existência, é só me chamar na inbox aqui, todos os funcets aqui, desses aqui que vocês estão vendo na tela, inclusive o do Nintendinho, com tudo separadinho, bonitinho. Mas hoje a gente vai jogar uma hack de Sonic, então a gente vem na pasta Mega Drive, pasta hacks número 8, pasta número 2, hacks do Sonic, e a gente vai lá em SHC, lembrando que a gente tem pasta de Sonic separado, hacks por ano, né? Bem legal, e a gente vai aqui no SHC, que é o Sonic Hackers Contest, e caras, que incrível que é essa pasta aqui. Todo ano sai um jogo novo, diferenciado, então se você é novo no canal, já se inscreve agora, deixa seu like, não perde essa oportunidade, porque o frete é grátis. Eu vou até deixar em tela cheia, só pra vocês darem uma olhada aqui, a gente chega no 2022, né? E a gente vem aqui ó, acho que é esse aqui ó, é esse aqui ó, Sonic Mega Drive. Pega a visão de como que é a tela, pai. Vamos ver, abriu bonitinho. Vamos fazer! É caramba! E olha só, aqui mostra o campeão de todos os anos, porque o SHC, o Sonic Hackers Contest, ele é um evento de programadores pra ver quem é que faz a melhor hack de Sonic, né? É para a Mega Drive, e aí tá passando aí a caixinha dos campeões dos últimos eventos do SHC. Show de bola, simplesmente incrível, né? É um trampo que esses caras fazem, inclusive tem brasileiro na área, tá gente? Pra quem não sabe, o Neto, que tem a ROM do Sonic Delta, ele também participou também do SHC. Olha que legal a apresentação. É show de bola, né? Sonic Mega Drive, mano. Show, show, show de bola, mano. Então aqui, ó, pra cima, ó a mão do Sonic, ele corre padrão do SEGA CD, ele vira bolinha, ele pula duas vezes, e ele pula e dá escudinho. Ele não dá dash pra frente, mas é show de bola. Ó, tem câmera estendida do SEGA CD, quando ele começa a correr a câmera ela vem um pouquinho pra trás, ó, tá vendo? Ó, vou ficar parado. Vou pegar a velocidade, a câmera vem pra trás, ó, viu? Isso aí acontece no SEGA CD, mas os caras conseguiram adaptar isso pro Mega Drive também, e ficou muito legal, mano. Eu simplesmente, mano, eu curti demais essa hack aqui, cara. Inclusive, é, um abraço, ele manda um abraço pro Hugo. Hugo Gatoline. Salve, Hugo! Hugo, ele fez a participação comigo, é, no canal, que eu fiz uma live mostrando... Ó, que da hora, mano, o chapéuzinho do Michael Jackson, do Sonic. Show de bola, hein, mano? Show de bola. Inclusive, o Hugo, ele fez uma live comigo, participando, a gente mostrou todos os jogos do SHC, que é o Sonic Hackers Contest. Né, ficou bem legal. Ali os caras colocaram referência ao Michael Jackson e tal. Ó, que da hora, ó, o Sonic, ele agachado. A música tá bem legal, hein, mano? Música do Sonic 3D Blast, né? Só que remixada, né? Diferenciada no rolê, mano. Tá a hora. Colecionador, é, onde que eu consigo baixar essa hack? Lá no Discord, um colecionador. Mas, essa hack, ela tem bug? Mano, todas as hacks que você vai jogar hoje em dia, elas têm bug. Por quê? Porque elas são feitas por pessoas que... Não tem nenhum apoio financeiro, não tem nada. Olha, o Sonic, a posição do Sonic, ficou muito louco. Agora, eu queria saber de vocês. Vocês curtiram o gráfico desse jogo? Põe 1080pai no comentário, porque o gráfico tá simplesmente incrível. E, mano, que jogo lindo, mano. Vamos ver aqui. O negócio meio que é uma caverna, né? Vamos cair aqui pra ver qual que é o rolê. Opa, passamos. Uma bolha ali. Pegamos um espudo, Brown. Não dá mais pra subir, né? Passamos um bichinho ali. Rapaz, é diferenciado. Aqui tá fechado, hein, mano? Ó, consegui passar, hein? Diferenciado, hein, mano? Você vê que o level design do rolê é muito incrível, mano. Eita, peste. Se pega no olho, é um abraço, mano. Vocês assistiram os últimos vídeos da série Hackers do Colecionador? Inclusive, a música que os caras usaram é uma música... Quer uma Ludwanda? Ah, estava aqui o relêm, ó. A música. Olha. Subiu. Subiu. Tela d'água, geralmente, não é legal, né, mano? Um tapete, ó. Se pega no olho. Fica agachado aqui, ó. Cara, eu curti demais, mano. Level design disso aqui tá muito show de bola, mano. Ó. Passamos a tela, borracha. E deu bug no final, pai. Deu bug no final, borracha. Mas e aí? O que vocês acharam? É bom? É ruim? É mais ou menos? Valeu a pena? Eu tô rodando no Mega Everdrive Pro. Talvez no emulador não trave. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhuuu. Ele agachado. Para mais conteúdo de origem bugada, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só. Se você quiser. Faça igual essa galera bonita e os apoiadores com o Pix dessa semana. Os borracha tão fortalecendo o nosso canal. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. Nós somos cinco ninos Endeados no Eggeste contra o Computer delzado.